Os professores do espaço Crião Esperança do Rio de Janeiro estão elaborando uma atividade relacionada à Cartilha da Justiça que faz parte do projeto Cidadania Também se Aprende na Escola e eles irão nos falar um pouco do que desenvolveu juntamente com seus alunos. Eu sou professor Nelson, professor de dança. Eu fiquei para fazer o trabalho sobre falar sobre a justiça e na verdade eu pensei duas brincadeiras, mas depois eu acabei fazendo uma maquete. A maquete que eu estou fazendo é uma maquete sobre o Tribunal de Júri. Então eu fiz um cenário como se fosse o Tribunal de Júri e nesse cenário eu vou distribuir vários materiais em vários lugares e onde a gente vai colocar é tente descobrir o que está fora do lugar, mas dentro de um Tribunal de Júri. Eu sou o professor João Bosco. o meu grupo vai falar sobre o assunto dos três poderes e o jogo a ser utilizado vai ser o jogo da memória. Sou professora de natação, Maria Isabel, e o trabalho do meu grupo é falar sobre o promotor de justiça, do que ele é responsável e quais as leis que direcionam para que ele possa ser exercida. E o meu jogo é uma brincadeira do jogo do tabuleiro, no qual o objetivo é que as crianças conheçam um pouco da cidadania, dos direitos e o que o promotor de justiça faz. Eu sou Roberta, professora da biblioteca, e o tema escolhido foi a justiça e a polícia. E o trabalho que eu estou desenvolvendo junto com as crianças é uma atividade para que elas possam identificar os diferentes tipos de polícia. Então, as quatro polícias existentes no Brasil, que é a federal, a civil, a militar e a rodoviária federal, onde as crianças recebem algumas dicas e elas têm que associar o símbolo referente àquele tipo de polícia colocando-a numa mini maquete. O nome do jogo, o nome dessa atividade é Descubra Quem Sou Eu. Boa tarde, eu sou o professor Ades Jair. Eu desenvolvi uma atividade sobre os direitos. Essa atividade tem como objetivo desenvolver a leitura, a interpretação e a fixação. Essa atividade, ela desenvolve de uma seguinte forma. São várias figuras, com vários nomes representando essas figuras. O participante pega uma dessas frases e procura a figura. Lê a frase e procura a figura. E aí, são 11 figuras e 11 frases. Ao final, tem uma avaliação em que quem acerta o número X, está de parabéns, um menor, mais ou menos, e o menor ainda tem que rever os direitos dele. Professora Marli, e eu estou desenvolvendo com as turmas do reforço escolar, do quinto ano e quarto ano, uma atividade onde eles leram as cartilhas em grupo e depois cada um, de acordo com o seu tema, deu uma aula sobre o seu tema para o outro grupo. Com isso, todo mundo está discutindo, todo mundo está aprendendo. E o que é melhor? O aluno está ensinando para o outro aluno. Então, eles estão se achando super importantes. Ficou uma coisa super valorizada por eles mesmos. E as crianças menores estão produzindo bandeiras do Brasil que nós, agora, na próxima aula, vamos construir faixas com palavras de ordem. E, nesse dia, a gente vai... Toda a turma vai ter a sua faixa de ordem para apresentar para as visitas. Eu sou o professor Geraldo, do teatro. E nós escolhemos, da cartilha, a história, Os Caminhos da Justiça. Nessa história, eles colocam as dificuldades, nos dias atuais ainda, de se alcançar um resultado, por exemplo, num processo, devido a algumas falhas que ainda são apresentadas, como falta de equipamentos, computadores, os livros, as leis antigas, que ainda interferem em algumas decisões. Então, nós criamos um labirinto, que seria uma espécie de caminho, só que são vários caminhos, e a criança vai ter que, na verdade, encontrar um único que vai dar a solução mais imediata para um processo. Seria basicamente isso. mas... que o que é esse tipo? Doncs... Um... e que...